Vou aí agora E o nosso professor ganhando também Vai até queimar aqui Pode sair, cantador Vai ser bom fazer com Túlio Dez minutos de repente Já que você ordenou Eu vou seguindo na frente O repentista mais jovem do Brasil atualmente Vou fazer o meu repente E demonstra alegria Pedir a Nossa Senhora Que me abençoe este dia E que Deus derrame versos E enxergas de cozinha Sentir a sua alegria Compensa qualquer cachê Talvez daqui uns dois anos Eu me bote E não ceder Mas amanhã eu espalho O que já cantei Com você Quando eu canto com você Eu canto mais consciente Eu jogo o verso na alma E eu crio o verso na mente E essa noite tem tudo pra ser O chão de repente Eu fiquei mais que contente Ao ver que você chegava Foi uma ingrata surpresa Que eu mesmo não esperava Quando eu tinha sua idade Nem em viola eu pegava A nossa dupla pisava por quase todo setor Eu vim aqui pra cantar Eu vim aqui pra cantar Os segredos do amor E fazer juízo ao nome De poeta cantador Mais um improvisador Que o povo todo distrai Nos caminhos que eu já fui E você se esforçando vai Nem sei quem tá mais feliz Se é você ou seu pai Quem tá mais feliz Quem tá mais feliz E você se esforçando vai Nem sei quem tá mais feliz Nem sei quem tá mais feliz AAAAAAA